Música Glória a Deus, cumprimento a igreja com a parte do Senhor Amém É motivo de alegria né, estarmos aqui reunidos para louvar o Senhor Aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho, por amor a mim e a você Glória a Deus E eu vou pegar carona aqui, no verso 8 do Salmo 107 Que fala, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas Para com os filhos dos homens Nós iremos louvar ao Senhor Aleluia, Jesus destino, fala que a minha alma canta A minha alma canta pelas maravilhas de Deus na minha vida Aleluia Muitas das vezes nós nos encontramos tristes, abatidos Mas saiba que existe um Deus Que Ele só quer uma posição sua Bate, que Ele está te ouvindo Glória a Deus, aleluia Não importa quem seja Aleluia, Ele está com seus ouvidos atentos Ao meu teu clamor Aleluia, Jesus Seja quem for Precisa ser cuidado Seja quem for Quer se sentir amado Precisa saber Que existe alguém Que consola quando chora Precisa saber Precisa saber Que existe alguém Que se importa Que se bater Uma porta se abrirá Que se clamar Alguém responderá É tão bom saber Que o tempo todo Alguém olhar por nós Que se medo sentir Ele estende a mão Que se escurecer Que se escurecer Ele abre o sol Saber que não se está sozinho Faz a alma cantar Oh, 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 oh Minha alma canta Oh, 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 oh Minha alma canta É tão bom saber Que o Espírito Santo me ama Oh, 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 oh Minha alma canta Oh, 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 oh Minha alma canta É tão bom saber Que o Espírito Santo me ama Que se bater Uma porta se abrirá Que se clamar Alguém responderá É tão bom saber Que o tempo todo Alguém olhar por nós Que se medo sentir Ele estende a mão Que se escurecer Ele abre o sol Saber que não se está sozinho Faz a alma cantar Oh, 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 oh Minha alma canta Oh, 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 oh Minha alma canta É tão bom saber O Espírito Santo me ama Oh, 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 oh Minha alma canta Oh, 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 oh Minha alma canta Oh, 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 oh É tão bom saber O Espírito Santo me ama Minha alma canta Minha alma canta É tão bom saber O Espírito Santo me ama Minha alma canta Minha alma canta É tão bom saber O Espírito Santo me ama Eu sou tão feliz Aleluia por ser vindo a Deus Que tanto me ama, que Deus abençoe